Fala pessoal, tudo massa? Como que vocês estão? Bom, estamos aqui para mais um conteúdo de grande valor para o integrador e hoje nós vamos falar sobre vendas, como que você vai retomar as suas vendas, as vendas dos seus sistemas fotovoltaicos, mesmo depois da Lei 14.300, vamos falar um pouquinho de cenário, vamos explicar como que estamos aí no cenário de energia solar e dicas importantíssimas do que você tem que fazer para realmente vender muito o sistema fotovoltaico, mesmo com a Lei 14.300, porque ela veio também para nos ajudar e é isso que a gente vai mostrar hoje. Então estou aqui com o Rodrigo, nosso grande parceiro de longa data, vou deixar ele se apresentar um pouquinho para quem ainda não o conhece e aí a gente entra nesse assunto tão importante que são as vendas dos sistemas fotovoltaicos. Fala Rodrigão, dá um oi para a galera e vamos que vamos. E aí, Vitor, tudo bem? Cara, prazer imenso estar aqui. Pessoal, tudo bem? Prazer estar falando aqui com vocês novamente. Essa parceria, ela sempre nos trouxe coisas muito boas em momentos diferentes do mercado e poder estar aqui agora falando sobre venda, sobre prospecção, sobre venda consultiva, é um prazer imenso, espero que o conteúdo aí vá ao encontro direto do que vocês estão esperando para essa continuidade de ano, principalmente no setor fotovoltaico aqui no Brasil. Top demais! E vendas é o coração de qualquer negócio, né? O Rodrigo sabe muito bem aí, está com o comercial no sangue, né? E a gente teve aí uma mudança mercadológica nesse começo de ano. Então vamos contextualizar um pouco o pessoal, Rodrigo? Do que está acontecendo no cenário fotovoltaico e depois a gente vai entrar num ponto que é mesmo assim, como que você vai apresentar a solução do sistema fotovoltaico como algo viável para o seu cliente? Como que você vai contornar as possíveis objeções, as mais comuns que os clientes estão tendo? E você tem que ter essa carta na manga porque quem estiver preparado vai vender muito, porque a lei mudou muito pouco a viabilidade do nosso sistema fotovoltaico e é isso que tem que estar no seu sangue, né, Rodrigão? É isso, Vitor. Quando a gente pensa sobre esse cenário de vendas, eu acho que vale a pena a gente contextualizar de duas formas. Uma que é extremamente natural para o nosso setor e outra que tem a ver com a lei. E talvez elas tenham se misturado de tal forma que o mercado tenha interpretado tudo isso dentro de um pacote só. O que eu estou querendo dizer com isso? Começo de ano para o mercado de energia solar no Brasil é um começo de ano desacelerado por N coisas, né? Final de ano normalmente a gente tem ali as famílias, né, ou as empresas definindo seus budgets, as famílias recebendo ali as receitas de final de ano, 13º e tal, e programando o seu período de festividades, depois eventualmente seu período de festas, começo do ano a gente sabe que é uma pancada para todo mundo, né? É imposto, é escola das crianças e tudo mais, e a gente tem o advento do carnaval aqui no Brasil que normalmente é um divisor de águas, né? A gente fala, ó, no Brasil as coisas começam depois do carnaval. Exato. Sempre foi assim, mas nos últimos anos a gente estava com uma visão um pouco distorcida disso, até por conta da pandemia, né? Quem se recorda no último ano, o carnaval não foi em fevereiro ou março, né? Foi acontecer lá para julho. Então, uma série de coisas fizeram com que a percepção de mercado e de economia fosse diferente, mas isso é uma realidade, para quem já está no mercado de energia fotovoltaica há mais tempo, sabe que o começo de ano, janeiro, fevereiro, março, é um período de mais prospecção e menos fechamento de negócios, clientes mais ressabiados quanto a fazer seus investimentos, porque ou se endividaram ou estão com outros comprometimentos de renda, e a partir de abril a gente normalmente vê o mercado começar a decolar novamente. Então, esse é um primeiro cenário que eu acho que vale a pena ser considerado para desmistificar um pouco o começo desse ano. Mas a gente coloca nessa balança também que desde o dia 8 de janeiro a gente está contando com as regras tarifárias da Lei 14.300. E o nosso mercado trouxe aquele movimento, né, Vitor, principalmente no final do ano passado, num censo de urgência de vendas, que trouxe um olhar errado, na verdade, sobre, olha, se você não fizer até determinada data, dali para frente o negócio não é viável. E nós sabemos que isso não é verdade. Eu lembro pela minha experiência, cara, eu comecei a vender nesse mercado lá em 2015, 2016, a gente falava naquela época um payback ótimo, excelente, excepcional, na casa de 8 anos e meio, 9 anos. A gente falava num quilowatt pico que custava 10, 12 mil reais se você fosse vender uma solução com microinversor. E ainda assim o mercado se desenvolveu exponencialmente com essas bases. Então, quando a gente olha para a Lei 14.300, é óbvio que a partir desse momento a gente passa a ter uma relação diferente, principalmente, né, e tão somente sobre a energia que você injeta e recupera da rede elétrica, há uma tarifação, se é que a gente pode chamar dessa forma, né, a gente paga pelo uso da rede, um percentual, mas é importante para o integrador e principalmente para o cliente final que se entenda qual é o impacto disso. Nesse ano aqui, Vitor, a gente está falando para 90% dos sistemas instalados em praticamente qualquer região do Brasil, que se você considerar ali o perfil de consumo dos clientes, o quanto que ele injeta, o quanto que ele recebe de volta para esse ano, a gente está falando de um impacto de 1,5%, 2% no valor final daquilo que o cliente vai ter. Se for considerar só fator econômico como inflação, alteração do câmbio, custo de energia elétrica, você percebe que esse 1,5%, 2% ele tem impacto nenhum ou ainda positivo comparado aos outros indicadores. Mas o cenário que a gente está falando agora é esse, né, um começo de ano que ele tem um viés de desaceleração por conta de fatores já conhecidos, tudo isso que eu já expliquei, e também por esse olhar da 14300, que talvez tenha trazido dúvidas em excesso aí para o pessoal na hora de tomar a decisão sobre o investimento no fotovoltaico. Pois é, né, Rodrigo? Eu estava pensando aqui também, a gente conversa com muito integrador aqui, e o que a gente observa é que muitos integradores, eles estão com o mindset de que a 14300 acelerou o mercado. Então, às vezes, ele não sabe explicar a viabilidade para o cliente, ou não sabe colocar de forma clara, matematicamente falando, principalmente esse ponto que você colocou. Olha, o impacto foi de 1,5%, 2% na tarifa de energia. Porém, se você não instalar um sistema fotovoltaico, às vezes vem uma inflação energética de 10%, que já derruba toda essa questão de taxação que foi colocado em cima desse tema. Então, assim, o integrador preparado, o integrador que tem esses argumentos, ele tira isso de letra. Então, eu vejo que é mais um trabalho do integrador se conscientizar e entender que o impacto foi muito pequeno e ter um processo também comercial, que a gente pode falar aqui, é bem claro, para entender o porquê se caiu e o porquê caiu as vendas, para ele conseguir contornar. Porque se você não sabe nem o que está acontecendo, como você vai tomar um remédio aí para solucionar um problema que você não sabe nem de onde está vindo? Baixou a demanda? O que aconteceu? Baixou a demanda? Os clientes não estão mais convertendo? Eu não estou mais conseguindo mostrar a viabilidade financeira do sistema? Então, aí entra também um processo do integrador se profissionalizar. É uma grande oportunidade dessa desaceleração momentânea, porque é só você fazer conta, que é óbvio que você vai chegar nessa conclusão, mas para também colocar a mão na consciência e falar, cara, eu preciso profissionalizar o meu processo de vendas, eu preciso profissionalizar a minha empresa para que quando o setor reaquecer nos moldes que a gente já estava acostumado, eu venda muito mais do que eu vendia antes. Perfeito. Você enxerga dessa forma também, Rodrigo? Não consigo ver outra, né, Vitor? Quando a gente fala dos impactos da Lei 14.300, acho que a sua consideração é perfeita. Os impactos, eles estão morando dentro do mercado. Eu converso com um monte de cliente final no meu círculo de amizades conhecidos que eu tenho. Eu nem sabia isso, Rodrigo. Não sabe, cara, é exatamente isso. O pessoal fala, parece que vai ter uma questão de cobrança agora, né? É isso mesmo. Pô, mas continua sendo bacana? Não entende os pormenores da lei, não entende exatamente que tipo de impacto está acontecendo, e a minha explicação, a sua explicação aí também, Vitor, e de todo mundo que está nesse mercado, é que determina esse olhar de estar bacana ou não. Eu lembro, cara, de alguns cenários para a gente fazer analogias. A maioria da população brasileira hoje tem um veículo, qualquer que seja. Tem um carro lá, e quem é um pouquinho mais para trás de idade, assim como eu, lembra que antes a gente só tinha carro ou a gasolina, e aí depois apareceram os carros a álcool, que era uma opção para economizar mais no combustível, e aí de repente apareceram os carros flex. A gasolina estava ficando cara para caramba e tal. Aí vinha a pergunta, Vitor, você deve ter um carro, uma moto, qualquer coisa aí. Você prefere gastar R$10 no litro do combustível, ou você prefere gastar R$3? Eu acho que é uma pergunta simples, e a resposta é relativamente óbvia. Então, pô, Rodrigo, eu prefiro gastar menos no litro do combustível, eu vou gastar R$3. Mesmo que para isso você precisa gastar um pouco mais para comprar um carro com motor flex. Entendendo que você vai ter a possibilidade ali para frente, de ter uma economia de longo prazo, perpétua, porque você ganha a opção. Quando a gente olha para o fotovoltaico, não é diferente disso, né, Vitor? A pergunta talvez seja essa. Cliente final, você tem um compromisso para o resto da sua vida de pagar energia elétrica. Quanto que você pretende pagar por essa energia daqui, até quando você estiver necessitando de energia elétrica, que tende a ser para sempre? Você quer pagar mais caro ou mais barato? Em qual ordem de grandeza? Poxa, quer pagar mais barato? Talvez para isso você tenha que fazer um investimento que continua super viável, e eu vou te mostrar essa viabilidade através de números e dados técnicos que talvez você desconheça. Então, eu acho que esse caminho de qualificação, de profissionalização que você falou, é a única régua imaginável para que esse discurso seja completo do começo ao fim. Apresenta o comparativo, entrega a viabilidade e explica a viabilidade, conhecendo o que está falando, né? Exatamente, porque, como você bem colocou, né, Rodrigo? Ninguém deixa de comprar um carro porque quando viajar vai ter que pagar um pedágio ou algo do tipo, porque isso já está intrínseco ali na nossa mente, né? Então, ninguém precisa deixar de instalar um semafoto voltaico porque quando precisar usar a rede, vai ter uma taxa pelo uso da rede. Então, assim, eu acho que algo bem legal de colocar para os clientes é, assim como o Rodrigo falou, às vezes o cliente não sabe desse termo de taxação, que foi um termo meio perjorativo, né, que foi colocado no mercado, porque ninguém quer pagar taxa, né? Mas se o cliente entende que ele está conectado na rede, a rede é um fator importante para que o sistema fotovoltaico dele funcione da maneira correta. E quando ele precisar usar a rede, somente uma parcela da energia que ele usou na rede, depois a gente pode até entrar nesse ponto da simultaneidade, para ficar claro o que eu estou falando, em cima daquilo você vai pagar um percentual. Se o cliente perguntar, você não apresenta a análise de viabilidade para ele, do jeito que é, olha, sua conta hoje é mil reais, vai ficar duzentos. Você vai ter essa economia, em quatro anos aí você tem o seu payback, você vai economizar tanto. Se você não está lá, tem a questão da inflação energética. Se ele entrar nesse ponto, tem essa carga na manga, mas já não chega atacando, criando uma objeção na cabeça do cliente, né, Rodrigo? Perfeito, cara. Qualquer mercado que a gente for olhar, qualquer investimento de qualquer coisa, as pessoas não falam assim, olha, Vitor, só para você entender, antes era assim, tá? A partir de agora vai ser de outro... Na verdade, assim, é lógico, a gente tem que manter a honestidade acima de qualquer coisa no que a gente está fazendo para fomentar um mercado com qualidade, mas quando a gente pensa exatamente nessa abordagem que você está falando, Vitor, quando você chega para o seu cliente, você está mostrando a viabilidade para o investimento neste momento. Não à toa, um dos indicadores que a gente utiliza quando vai fazer uma análise financeira é valor presente líquido, não é valor passado líquido, né? A gente traz isso para um momento presente para a partir dali a gente entender tudo o que acontece com esse investimento dali para frente. Então, o que você falou faz todo sentido. Eu vou apresentar uma solução para o meu cliente, eu apresento desse ponto em diante, mostrando viabilidade. E se eventualmente eu tiver que explicar para ele qual era o momento passado, eu tenho toda a argumentação para explicar em contexto e mostrar que o impacto é muito menor do que aquilo que ele pode ter de custo em decidindo não investir na energia solar. Exatamente, porque eu conversando com o integrador na semana passada, eu vi que ele já estava indo, chegando, avisando o cliente disso. Então, por que você vai criar uma objeção se às vezes ele não sabe? E como o Rodrigo falou, nunca é enganar o cliente, jamais, mas é você apresentar a viabilidade real do sistema fotovoltaico e mostrar que hoje é viável. Claro, se ele chegar e questionar algo, se ele já escutou alguma coisa sobre taxação, você tem que saber, na ponta da língua, contornar essa objeção e ainda assim fundamentar tudo que você está apresentando para ele. E aí entra um ponto importante, vamos dar umas dicas, Rodrigo, para o pessoal, quais são as objeções mais comuns que os clientes trazem e como que a gente contorna essas objeções, até para não ficar algo tão filosófico e a gente dar uma ferramenta prática para o pessoal lidar com essa situação. Legal, Vitor. Eu costumo falar o seguinte, todo processo de venda, ele tem que ser uma venda consultiva. O seu cliente lá do outro lado, ele tem uma necessidade. Normalmente essa necessidade está rasa. Quando você está em contato com esse cliente e entender qual é a necessidade real dele é super importante. Então isso vai fazer com que você, que vai vender, tenha que passar por algumas etapas que eu considero mandatórias. A primeira dela, entenda o perfil do seu cliente. Ah, Rodrigo, mas eu sou uma empresa que vendo só sistema residencial. Tá bom, mas existem diferenças de perfis de residências para residências. Eu tenho quase 40 anos, não sou casado, tenho dois filhos em idade escolar, a minha casa fica desocupada quase o dia todo, porque eu e minha esposa trabalhamos fora, eventualmente eu tenho uma funcionária que me ajuda ali uma, duas vezes por semana, e esse é o meu perfil de consumo. Você vai numa residência que você tem pessoas que moram ali numa faixa etária um pouco maior, que já estão aposentadas, que desenvolvem a maioria das suas atividades em casa, com um nível de consumo um pouco maior, porém consumindo energia instantaneamente de uma maneira mais uniforme ao longo do dia. São entregas distintas para um ambiente residencial. Então, entenda o perfil do seu cliente. A partir do perfil do seu cliente, você vai entender algo que eu estou gostando de repetir bastante, Vitor, porque eu acho que ilustra o que a gente está falando. Todo mundo que se coloca no mercado de energias solares coloca como uma empresa de solução. Você não é um vendedor. Você tem uma solução, você não está vendendo peça. Você está vendendo uma solução. Só que só tem solução se tiver um problema lá na outra ponta, né? E se você não entender o problema, como você entrega a solução certa para ele? Então, entenda o perfil para entender a dor, para entender o problema do seu cliente, entregar a solução mais correta. Entendeu tudo isso? Automaticamente, você vai entender qual é o perfil de consumo energético do seu cliente. E por dedução óbvia, você vai chegar naquilo que você já mencionou, Vitor, que é assim, qual é o meu fator de simultaneidade? Em palavras mais simples, se eu instalar o sistema fotovoltaico no telhado do cliente, quanto dessa energia que foi produzida vai ser consumida instantaneamente ali na casa dele? Quanto vai para a rede? Se você entender isso, os impactos dessa tarifação, eles já estão desenhados na sua cabeça se são maiores ou menores. Quanto mais consumo instantâneo você tiver nessa unidade consumidora, menor o impacto da tarifação, porque você não está injetando quase nada ou um percentual menor na rede, e obviamente a tarifação é sobre aquilo que volta dessa sua injeção, sobre os créditos. Aí o cliente vai falar assim, pô, mas eu ouvi falar que não é mais viável esse negócio, cara. Agora tem uma taxação do governo aí que não vale a pena. Eu ouvi pra caramba, antes eu ouvi um discurso que era assim, economize até 98% da sua conta de luz. Ninguém mais fala isso hoje, então nem deve ter economia. Aí é o que o Vitor já mencionou, né, Vitor? Poxa, aí você entende o contexto da legislação e o cenário trazendo outros indicadores financeiros, inclusive, e existem alguns subjetivos, tá? A parte da decisão emocional, não se esqueçam. Mas traga esses indicadores pra poder explicar. A viabilidade tá aqui sim, mesmo que a sua economia não seja de 98%, que também não era uma verdade absoluta, mas colava pra caramba. mas colava pra caramba como um atrativo pra essa venda, mesmo que não seja mais aquele percentual, olha tudo que tá por trás disso, o quanto você vai economizar e mais do que isso, o quanto você pode gastar se você não tomar essa decisão. Cara, eu acho que assim, a gente pode até falar um pouco de contexto econômico nisso, mas é claro pra todo mundo que é consumidor que na hora que você pesa um orçamento, seja ele da sua residência ali, familiar, seja da sua empresa, você tem que achar um equilíbrio pra descobrir onde estão os seus gastos excessivos, quem são os seus vilões do consumo e quem são os mocinhos que mesmo gastando, você sabe que aquilo vai ter um retorno de investimento. E eu posso afirmar sem qualquer paixão no discurso aqui que o fotovoltaico ele é o mocinho da história, que é um investimento que ele não é um gasto. A gente falou do carro aqui, né? Você compra um carro, ele tem um propósito, ele só se deprecia do começo ao fim da sua vida útil e ainda assim você troca de carro periodicamente porque você entende que aquilo é bacana pra N cenários. Você investe no fotovoltaico, ele se deprecia do ponto de vista técnico, mas ele gera renda extremamente superior à depreciação, ele compõe o seu orçamento trazendo receita e ainda assim ele te gera receio sobre investimento e você prefere ir lá e financiar um carro. Isso pode acontecer algumas vezes. Então, acho que esse olhar, Vitor, por si só, ele contorna objeções. Entenda o seu cliente, entenda o perfil de consumo do seu cliente, defina a simultaneidade. Aqui você já mapeou quais os impactos da lei. As objeções que aparecem neste momento, que estiverem relacionadas à lei, elas têm um viés de gastos e ganhos e o fotovoltaico se apresenta como um ganho e aí tudo aquilo que for objeção técnica, né, Vitor? A gente assiste os conteúdos da E4 que continuam nisso assim com muito mais propriedade. Dessa forma, você vai ter assim, uma bagagem completa para poder falar sobre isso e opor qualquer objeção que venha do seu cliente. Pô, eu concordo com você, né, Rodrigo? Uma coisa que você colocou, você vive sem carro. Por mais que o carro seja uma comodidade, você vive sem carro. Agora, sem energia elétrica, ninguém vive. Então, assim, se você tem uma certeza é que você vai precisar de energia elétrica para o resto da sua vida. Sim. Não tem como você pensar no mundo hoje sem energia elétrica. Então, assim, se já é um gasto que você vai ter e o Brasil é campeão numa coisa, né, em aumentar o preço da energia. Historicamente, pode ter até momentos de baixa, mas se a gente pegar olhando o macro, a energia sempre tende a aumentar. Então, esse pequeno uso da rede, quando a gente fizer o uso, que é importante deixar muito claro isso assim como o Rodrigo bem colocou, da questão da simultaneidade, ele tem um impacto muito pequeno se a gente comparar os fatores externos que fazem a energia subir. Então, às vezes, só de eu não ter um sistema fotovoltaico instalado, eu já fico aí refém dos aumentos da tarifa de energia. instalando o sistema fotovoltaico, isso é algo importante de se passar para o cliente, que você meio que já congela ali o preço da sua tarifa. Então, não importa se a energia explodir, se acontecer, a gente pode até entrar no aprendizado que a gente pode até ter com a questão da Ucrânia, que está acontecendo, a questão energética, como que ela é importante nisso, você gerando a sua própria energia, você já congela, você já fica imune a isso. Então, mais uma vez, acho que o principal ponto que a gente tem que abordar aqui, acho que está muito mais na cabeça do integrador isso e do marketing de escassez que foi feito em cima dessa taxação, essas baixas momentâneas nas vendas, do que, de fato, o impacto da viabilidade financeira do negócio. Então, acho que o nosso desafio aqui, principalmente o nosso aqui como gerador de conteúdo, é conscientizar o integrador que vale a pena e dar ferramentas para ele mostrar que vale a pena. Se o cara já chegar numa negociação achando que não vale a pena, como que ele vai convencer o cliente dele que vale a pena, não é, Rodrigo? Não, não tenha dúvida, você mencionou um ponto que eu acho que ele traz uma base comparativa super interessante para a gente olhar para uma janela de oportunidades, realmente. O Brasil, ele é agraciado, primeiro, climatologicamente, a gente tem só abundante aqui para pensar em energia solar, tem vento para caramba para pensar em energia eólica, a gente tem água para caramba para pensar em energia hidrelétrica, no entanto, a gente sofre com escassez, em algum momento a gente vê assim, não choveu, não completou lá o reservatório, a fonte hídrica está meio defasada, a gente vai ter que partir para alguma outra, vamos queimar carvão lá e vamos trazer as termoelétricas, isso gera bandeira tarifária. Se eu perguntar para o cliente quando que vai chover, vai chover em quantidade certa? A gente vai ter bandeira tarifária ou não? Não dá para responder, você pode trabalhar lá com a previsão do tempo, ainda assim, os últimos anos mostraram que isso tem um cenário imprevisível. Se a gente perguntar, vai ter sol? Dá para ter certeza sobre esse tipo de pergunta, porque se não tiver, acabou tudo, né? Está tudo morto. Então, acho que falar em previsibilidade é algo muito importante e você mencionou a questão da Ucrânia, né, Vitor? A gente viu uma guerra que independente do motivo que esteja por trás dessa guerra, ela teve as fontes energéticas como um fator primordial ali para um domínio ou uma perda de um país contra o outro e isso teve um efeito cascata, A Europa inteira hoje está pagando energia elétrica mais cara das distribuidoras, das fontes de geração de gás e tudo mais por conta do que está acontecendo lá. Só que a Europa também é precursora em energia renovável, né? Então, você vê, é um continente inteiro que está sofrendo com os impactos de uma guerra local, porém numa escala muito menor porque eles já desenvolveram-se muito na questão da GD. A gente vê aqui no Brasil a necessidade de uma mudança de matriz energética quando a gente pensa assim, a economia precisa se desenvolver mais, a indústria precisa crescer, a gente precisa dar uma reviravolta aí nisso que diz respeito ao nosso PIB, como que vai acontecer? Energia em sumo, cara. Se você pensar, a maioria dos produtos que você compra, um dos percentuais maiores que estão dentro desse produto é o custo de energia elétrica. Se a gente não tiver uma fonte segura para o crescimento do país e essa fonte segura vem da GD, vem do fotovoltaico, do solar, como que a gente pode contemplar todos esses fatores também? Tem outras questões sociais que eu acho que dá para destacar aqui também, Vitor. Hoje a gente vê, por exemplo, aqueles projetos Minha Casa Minha Vida, casas sociais, que já contemplam no seu edital lá energia fotovoltaica nos telhados das casas. Quem se lembra disso há mais tempo atrás começou um movimento lá há uns 10, 12 anos, talvez até mais do que isso, eu posso estar equivocado, de colocar placa termosolar no telhado para aquecer água, aí depois colocou um boiler, isso era opcional, virou mandatório e não se vive sem isso naquele conceito em que infelizmente você tem uma infraestrutura que pode não ser a mais adequada. A gente fala de igualar classes sociais, de democratizar acesso à informação e à tecnologia, energia é parte fundamental disso e a fotovoltaica ela se apresenta hoje como propulsor para esse movimento. Então, tem uma janela de oportunidades, cara, imensa para a gente pensar em atuar no óbvio e também fora do óbvio com a geração distribuída, com a energia solar fotovoltaica. Então, o que não vai faltar é oportunidade para que quem estiver nos assistindo aqui que seja integrador do mercado, que seja revendedor, tenha caminhos aí para seguir vendendo. Com certeza, né, Rodrigo? E acho que o principal de tudo isso, o principal dos nossos conteúdos é mostrar a importância de se profissionalizar e também que, assim como todos os mercados, para quem gosta de renda variável, bolsa de valores, nada cresce em linha reta. Então, existe um momento de desaceleração que é um momento de grandes oportunidades onde você pode se especializar, onde você pode, até numa baixa de demanda, entender onde estão os seus gaps ali no seu processo, porque às vezes na correria ali você nunca para para olhar essas coisas para quando as coisas retomarem e isso já é num curtíssimo prazo, as expectativas, porque lembrando que o ano passado a gente instalou muito sistema fotovoltaico, então depois de um boom tão grande é normal ter uma leve baixa na demanda, porque quem estava em cima do muro tomou a decisão ano passado. Então, assim, isso é momentâneo, a gente está falando do primeiro trimestre, a questão de carnaval, o ano começando, os recursos financeiros das famílias sendo destinados para outras questões, matrícula no filho, no filho da escola, então, assim, isso vai retomar, então, se o integrador estiver preparado, ele vai surfar nessa onda, né, Rodrigo? Então, assim, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para o pessoal, para os integradores, um passo a passo, para realmente, uma dica importante para ele seguir aí, já se preparando para essa retomada das vendas. Perfeito, Vitor. Primeiro de tudo, mais importante do que qualquer coisa, profissionalizem-se, qualifiquem-se, tenham esse diferencial próprio, porque, como eu mencionei anteriormente, não existe mercado que se desenvolva sem qualificação, né, mercado que se desenvolve sem qualificação, ele está fadado a terminar ali na frente e eu imagino que quem esteja nesse mercado hoje está buscando perenidade, né, está buscando vida longa, então, qualificação e estudo é rotina diária até para você poder ter todos os diferenciais quando comparado com a sua concorrência. Depois disso, num processo de vendas, independente de qual mercado que ele seja, isso tem, lógico, toda uma base teórica por trás, mas ele tem preparo para essa venda e o preparo parte de conhecer o seu mercado para conseguir entender o seu cliente. Então, de novo, uma vez qualificado, uma vez entendedor do que está acontecendo, olhando de frente para o seu cliente, você é um formador de opinião, não se esqueça disso, quando você está lá no cliente, o cliente te chamou, lógico, munido de uma série de informações, mas para ouvir um especialista nesse assunto para tomar uma opinião. Seja esse especialista e forme a opinião do seu cliente embasado em tudo aquilo que atende as necessidades dele. De novo, você é o cara que entrega soluções e as soluções elas têm que ir ao encontro do problema para que o problema não exista mais e só surjam os benefícios após essa solução. E sempre fique muito atento porque o nosso mercado é extremamente dinâmico. A gente está falando de lei 14.300, mas nesse momento tem um projeto de lei que está tramitando lá na Câmara, que ganhou um viés de urgência, que pode alterar um pouco e de maneira positiva alguns parâmetros legais e com certeza a gente vai falar sobre isso no momento que tiver alguma definição, mas também esteja atento. Não fique refém da opinião dos outros. É importante no nosso mercado, Vitor, e infelizmente eu sinto um pouco de falta disso, de uma participação mais maciça de todo mundo que faz o mercado acontecer de verdade, que está na ponta. Então, pensando em prosperidade, pensando em longo prazo, qualifique-se, entenda seu mercado, entenda as dores do seu cliente, forme uma opinião positiva para os seus clientes, esteja antenado e participativo no mercado e, obviamente, opte sempre por valor agregado. Na guerra de preço, você pode ganhar algumas e todo mundo perde no final. Valor agregado constrói um mercado contínuo, porque você tem uma régua saudável para trabalhar. Então, eu acho que se eu pudesse deixar alguma mensagem aqui que eu gostaria que todo mundo praticasse de A a Z, seria isso. Top demais, Rodrigo. cara, é uma satisfação grande falar com você, é uma chance mesmo do integrador se profissionalizar, porque quem tiver profissionalizado, souber surfar e a onda atual do mercado, vai se destacar. E já deixa aqui nos comentários também o próximo tema que vocês querem que a gente traga, porque o Rodrigo é um poço de sabedoria, estuda muito o mercado, tem muito para compartilhar aqui para a gente e, claro, a gente vai trazer assuntos que a gente julgue relevante pelo que a gente está vendo no mercado e assunto que cada um de vocês que estão assistindo vai pedir para trazer. Tá bom? Rodrigão, um grande abraço, sempre um prazer falar com você e até a próxima, né, Rodrigão? Até a próxima, Vitor, obrigado. Valeu!